Dias de forró lá na Orla da Atalaia, vamos conferir. Foram 30 dias de festa, alegria e amor pela cultura. O Arraiá do Povo já vai deixando saudade em muita gente. A festa reuniu público de todas as idades, que vinham com um só objetivo, se divertir. O que mais que você gostou aqui hoje? Bom demais, bom demais. Estamos aqui com a pequena, mostrando um pouco do que é a cultura nordestina. A Vila do Forró encantou sergipanos, turistas e visitantes. O espaço reuniu diversas atrações no Coreto da Marluce. A animação do autêntico forró Pé de Serra não deixou ninguém ficar parado. Música A Mauri e Carla são do município de Praia Grande, em São Paulo. O casal veio conhecer o evento pela primeira vez. E já pensa em retornar no ano que vem. É ruim que já vai acabar, né? Mas foi muito bom. Não vejo a hora de ser o ano que vem, pra curtir muito mais. Além de estimular o turismo, a festa também movimentou a economia do estado. Apresentou o bom São João, né? Muitas pessoas de fora. A gente também que somos da própria terra, né? Representando o que a gente tem que fazer aqui de bom para homenagear as pessoas, né? Muito positivo. O comércio, graças a Deus, comemorando. A rede hoteleira, o catador de latinha, todo mundo tem o que comemorar. O emprego é uma realidade, a empregabilidade também. E eu tenho certeza que os números oficiais que a gente vai apresentar assim que a gente tiver esses dados para a imprensa vão corroborar com isso. Nós geramos emprego, nós geramos renda, nós geramos alegria, diversão e emoção. Na última noite de forró, uma multidão lotou a praça de eventos da Orla. A banda Escama de Peixe foi a primeira atração a subir ao palco Rogério. A energia contagiante da cantora Samira Show levou o público ao delírio. A artista conta que o carinho dos sergipanos é diferenciado. Eu estou muito feliz. Para mim, Aracaju é minha segunda casa. Sergipe é um estado que eu amo demais. Eu digo assim, eu amo cantar em todos os lugares, mas Sergipe tem uma pitadinha diferenciada. A festa também é sinônimo de inclusão. Durante os 30 dias de Arraiá do Povo, o Camarote da Acessibilidade reuniu diversas pessoas que aproveitaram os festejos de forma segura e com muita diversão. É muito bom o acesso, é muito fácil. É a minha primeira vez, minha primeira experiência e eu estou gostando muito. Ainda durante os festejos, o governador Fábio Mitidiere anunciou mais 30 dias de Vila do Forró, composto por barracões, apresentações musicais de artistas sergipanos, muito forró e também muitas quadrilhas. 30 dias do Arraiá do Povo, o ano que vem, também já confirmado. Isso tem que ser uma marca, isso tem que ser uma política pública continuada que a gente vai divulgar por todo o Brasil. Levar cada vez mais essa mensagem de Sergipe é o país do forró, para que a gente possa com isso, aproveitar essa oportunidade da atração de tantos turistas, para mostrar quem é o nosso estado, as belezas que tem o nosso estado, por que vale a pena conhecer Sergipe, por que vale a pena conhecer os cênios de Xinguó, a Crua do Gore, a Cachoeira de Macambeira. É o estado mostrar as belezas que nós temos, usando o que nós temos aqui, que é o forró. Que festa linda em 30 dias de forró, está lindo lá a decoração, a organização, tudo show de bola, parabéns aí à organização, ao governo do estado. E para você que não foi, vai, porque só reforçando, viu, a Vila do Forró, do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, aqui em Aracaju, vai continuar por mais 30 dias. Na programação, o que acontecerá de terça a domingo, no horário das 5 da tarde até as 11 da noite, há artistas locais e apresentações culturais, como o das quadrilhas juninas. Então, você que gosta do forrozinho, pé de serra, você que gosta de ver as nossas quadrilhas brilhando e levando toda aquela alegria quando está adiante, vai lá, vai na Orla que está lindo, que vale a pena. É para turista, mas é para sergipano também.